Maravilhoso é esse dia né irmão, ver os filhos da gente a Cria adorando e exaltando o nome santo do Senhor. Eita, coisa boa gente, coisa linda, olha como está lindo aqui, estou vindo lá de casa mesmo, eita coisa linda, gente quanto menino bonito, eu estou ouvindo a cantoria desses meninos lá de casa gente, só pode ser aqui que é para ir para o céu não é, não é aqui, já vi de mala pronta já, eita, todas as minhas coisas aqui já. Oi criada, tudo bem? Oi meu filho, tudo bem? Tudo bem? Você sabe meu filho como que faz para mim ir para o céu, estou já prontinho, aqui já, com pressa já, quero ir hoje. Paz do Senhor, vovó Gertrudes, tudo bem com a senhora? Oh meu Deus, como é que ele sabe o meu nome? Eu sei o caminho para ir para o céu. Você sabe? Por favor então me diga, quero ir hoje, ainda hoje que eu estou com pressa. Mas e essa mala da senhora? Ué, está todas as minhas coisas aqui. Mas eu acho que para ir para o céu a senhora não vai precisar de mala não. Como não? Está todas as minhas coisinhas aqui, lógico que eu preciso. Mas vovó Gertrudes. Menino, Jesus me acerta do jeitinho que eu sou. Sim, Jesus te aceita, como a senhora é, mas para entrar no céu não é de qualquer jeito não. Como assim menino? Como não é de qualquer jeito? A senhora aceita a minha ajuda? Mas, menino, como é teu nome mesmo? Eu sou o Segurança Miguel. Miguel, oh Miguel, eu quero ir ainda hoje para ir para o céu, Miguel. Me fala que eu estou com pressa, Miguel. Você está demorando, está me rondando. Como é que ele faz para ir para o céu? Vovó Gertrudes, eu vou lhe apresentar o fantástico, o maravilhoso, o ajudador. O que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Sim. Esse é o Detector de Pecado. Detector de Pecado? Sim. Esse é de última geração. E não tem nenhum outro igual a esse. Menino, mas... Essa coisa aí que vai me levar para o céu? Sim. Esse é o Detector de Pecado. E ele não falha. Certo. Mas será mesmo que eu preciso dessa coisa aí, desse... Detector para ir para o céu? Detector de Pecado. Ah, sim. Eu vou te mostrar uma história agora. Certo. A senhora quer ver? Quero, lógico. Presta muita atenção. Pode falar. Ok? Ok. Tão bonitinho. Anjos! Nossa, que belezura de anjos. Pecador. Não tem cara de pecador. Veja, Pupol de Itrudes. De qualquer jeito, não entra no céu. Meu Deus! Mala não entra no céu. Meu Jesus, eu não sabia! Menino, e agora? Eu preciso de... Detector aí? Quanto que é? Eu acho que eu tenho uma tia de senha. Mas eu acho que... Essa mala da senhora está meio suspeita, não? Não. Minha mala só tem minhas coisinhas básicas. Só tem nada. Só minhas coisinhas básicas. Então vamos fazer um teste, então, Pupol de Itrudes. Passa no detector. Posso passar? Pela frente. Ah, ok. Se a senhora não tiver pecado, ele não vai aplicar. Não tenho, não. O que? Eu tenho pecado? Será que eu tenho pecado? Peraí. Eu acho que eu não tenho pecado. Eu, vovó, não. Vem, vovó, não tem nada aqui. Eu vou ter que dar uma olhada nessa mala, vovó, Gertrudes. Mas Miguel, não tem nada de ruim aqui. Eu posso olhar a mala? A senhora confia em mim? Tudo bem, Miguel. Pode olhar. Dá licença, vovó, Gertrudes. Cuidado com ela, que eu comprei ontem. Cuidado, Miguel, cuidado. Tô pagando ainda. Vovó Gertrudes. A senhora não tem pecado, Vovó Gertrudes. Menino, mas que isso? Olha, crianças. Mentira entra no céu, crianças. Isso não é mesmo. Olha a Vovó Gertrudes carregando na mala dela. Que isso, menino? Mas todo mundo mente. Mente para o pastor, mente para o papai, mente para a mamãe, não é mesmo? Vovó Gertrudes, o diabo é o pai da mentira. E Jesus no céu não aceita mentira de jeito nenhum. Não, tudo bem. Então, se não é, não fala mentira, mas... Se é pra entrar pro céu, eu minto, mas, pelo amor, eu posso passar de novo? Passa de novo. Tá bom. Deixa eu ajudar a senhora. Não, eu quero todas as minhas coxinhas no chão, Miguel. Por favor. Obrigado. Passa de novo, Vovó Gertrudes. Ah, tirou a mentira agora, eu tenho certeza. Não tem pecado. Eu sou uma velhinha boa. Ah, não. Não. Tá quebrado. Só pode estar dentro. Tá com coisa com a minha cara. Olha, eu acho que tem mais coisa dentro dessa sua mala, Vovó Gertrudes. Eu não pico mais nada dentro da sua mãe. Como que a senhora quer entrar no céu com essa mala desse jeito, Vovó Gertrudes? Não, eu só tenho coisinhas básicas. Vamos olhar. Vou olhar de novo. Dá licença, Vovó Gertrudes. Cuidado, por favor. Eu creio que não tem mais nada. Menino. Será que eu tenho, crianças? Eu acho que não. Mas olha a minha cara, como é bonitinha. Vovó, mas telefone, Vovó. Menino. Menino, mas aí... Telefone não entra no céu de jeito nenhum. Telefone é minha vida, menino. Eu tenho minhas fofocações de atezapes todas aí. Que isso? Nossa, quem não gosta de fofocar, falar mal da vida dos outros? Vovó, fofoca, Vovó. Mas, menino, olha aqui. Acabou de chegar uma quentinha. Antônia separou de novo. Vovó, Vovó. Fofoca não. Jesus não vai aceitar fofoca no céu. Tá bom, mas se for para entrar para o céu, larga a fofocação. Não quero mais fofoca. Não quero mais fofoca. Vovó Gertrudes, será que tem mais alguma coisa dentro dessa mala? Olha, eu agora estou ficando assim, meio apreensiva. Mas eu acho que não tem mais nada aí. Crianças, eu posso olhar aqui de novo para ver se tem mais alguma coisa? Então vamos olhar, então. Vovó Gertrudes. Misericórdia. Está ficando difícil. O que é isso aqui, vovó? Misericórdia. Olha a igreja. Olha a igreja. Olha a igreja. Olha a igreja. Eu me faleci no marido. Olha, Mocinho. Tá bonitinho. Que saudade de mim mesmo. Vovó, no céu não haverá tristeza. No céu só vai ter felicidade. No céu não teremos mais fome e nem sede. Não vou ter fome? Como não? Não terá fome. Não. Oh, que belezura. Vai ser muito gostoso o céu. Vovó Gertrudes. Ai, Deus. Vou perguntar mais uma vez para a senhora. Estou aqui para ajudar a senhora. Tem mais alguma coisa nessa mala? Não, depois disso não tem mais nada. Não tem, não tem mais nada. Vamos olhar mais uma vez? Tudo bem. Porque se tiver, a senhora vai ter que abandonar essa mala. Mas, Miquel, eu estou pagando. Mas a senhora prefere ficar com a mala ou ir para o céu? Tudo bem. Prefiro o céu, claro. Vamos olhar, então. Pode olhar. Mas, vovó Gertrudes. A senhora quer citar de vovó Gertrudes. Não, você não é meu, não. Desobedecendo, vovó Gertrudes. Olha a criança. Desobediência. Você desobedece, papai? Não. Ah, não. É tudo um menino bonito. Não faz isso aí. Vovó Gertrudes. Sim. A senhora vai ter que jogar essa mala fora. Ah, meu Deus. Não. Está cara, Eva. É cara. Posso levar? Não pode, não. Já está tudo tirado. Daí tem mais nada. Só leva a mala. Não vai poder, não. Tá bom, então. Tudo bem. Se vai ficar tudo aí, não tem mais nada. Eu posso passar de novo no... Detector de pecado, vovó. É, você tocou todo de pescado. Detector de pecado. Posso passar? Não tenho mais nada. Agora o céu... Pode passar, vovó Gertrudes. Agora eu vou para o céu. Estou bonitinha agora. Bonitinha. Olha, isso aí já está coisa comigo. É coisa comigo isso daí. Está quebrado isso daí. Vovó Gertrudes. Pode estar. Ele não está quebrado porque ele não falha. Eu vou mostrar para a senhora. Quero ver. Não é possível que é comigo. Medo. Vovó Gertrudes. Meu coração já é limpo. A senhora abandonou os seus pecados. Sim. Mas a senhora tem que fazer mais uma coisa. O que tem que fazer então, Miguel? É aceitar Jesus como seu único salvador. Mas eu quero ir para o céu. Eu aceito Jesus como meu salvador, claro. A senhora aceita? Aceito, Miguel. Essa é a melhor decisão que a senhora está tomando. Obrigada. Em toda a vida da senhora. Está certo, Miguel. Eu aceito. Eu deixo tudo aí. A senhora deixa? Deixa. Vamos fazer uma oração? Sim, Miguel. Vamos convidar as crianças para fazer essa oração juntos para eles? Por favor, Guilherme. Ajuda a vovó. Vamos orar junto com a vovó, crianças? Sim. Obrigada. Então repete comigo, vovó. Está bem. Papai do céu. Papai do céu. Obrigado pelo teu filho que morreu por mim. Obrigado pelo teu filho que morreu por mim. Porque ele pagou na cruz do Calvário pelos meus pecados. Eu aceito o Senhor como meu único. Como meu único. Salvador. Hoje eu aprendi. Hoje eu aprendi. O caminho para ir para o céu. O caminho para ir para o céu. Não quero mais mentir. Não minto mais. Não quero fazer fofoca. Chega de fofocação. Não quero desobedecer. Não quero desobedecer. Nem fazer nada que desagrada a Deus. Nem fazer nada que desagrada a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ah, que coisa boa. Posso passar agora? Passa, bom. Está seguro? Ai, Deus. Coisa boa. Ai, como eu estou me sentindo feliz. Olha, Deus. Nossa. Que coisa mais boa, Miguel. Muito bom. Ai, agora que eu estou livre de tudo. Vou para o céu. Tchau, tchau, crianças. Opa, vovó, vovó, volta aqui. Calma, vovó. Tem mais, Miguel? A senhora já aceitou Jesus. Sim. Mas temos que fazer mais uma coisa. Está certo. Pode falar. Temos que ler a Bíblia. Ok. Jejuar. Jejuar. Buscar a Deus diariamente para melhorar dia a dia a nossa vida espiritual. Está certo. Pregar o Evangelho para toda criatura. Todas as pessoas que a senhora estiver andando na rua, no mercado. Em todos os lugares que a senhora for falar de Jesus. Que Ele salva, cura e liberta. Está certo. Então, além de aceitar Jesus como o meu único salvador. Eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que orar. Crianças, preste atenção. A vovó está aprendendo. E eu tenho que falar a palavra de Deus. Seguir falando a palavra de Deus. E esperar a volta de nosso Jesus. Vou seguir firme e forte, então, Miguel. Vovó, vamos juntos. Vamos. Pregar a palavra de Deus agora. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.